No vídeo de hoje, vamos falar sobre o maior vendedor do mundo, o WhatsApp. Fica aqui comigo, esse vídeo vai te trazer muitas dicas práticas. Olá, tudo bem? Eu sou o palestrante Eduardo Teva, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Na minha opinião hoje, o WhatsApp é o maior vendedor do mundo. Quer saber por quê? Tem muita gente que ainda tem vergonha de ir numa empresa, pedir uma informação, querer buscar algum conhecimento sobre um produto ou serviço que deseja adquirir. Por incrível que pareça, tem gente que tem vergonha até mesmo de pegar o telefone para fazer uma pergunta, pedir um orçamento. Mas quer saber de uma coisa? Ninguém tem vergonha de mandar um WhatsApp. Então o WhatsApp se tornou o maior vendedor do mundo. Mas isso não quer dizer que está todo mundo trabalhando bem o WhatsApp. Pelo contrário, tem muita gente deixando a desejar no WhatsApp e cometendo alguns erros básicos que a gente vai tentar acertar aqui agora. A primeira coisa, e vale a pena a gente sempre relembrar, é que o WhatsApp agora tem que ter grande destaque em todos os lugares que você divulgar a sua empresa. O WhatsApp tem que estar em destaque no teu site. O WhatsApp tem que estar em destaque na tua bio, lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O WhatsApp, se você ainda usa um cartão de visita, quem sabe até com o QR Code, o WhatsApp teu tem que estar em destaque até mesmo no cartão de visita. Você manda e-mail para as pessoas, bota o WhatsApp gigantesco embaixo do teu nome, porque o WhatsApp é o maior canal de vendas hoje. Qual é os erros que as pessoas comentem no WhatsApp? Vamos lá. Erro número um. Robotizam o WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, é uma venda igual às outras. O WhatsApp tem muito mais resultado quando você bota no WhatsApp uma interação humana. Você não vai acreditar. Eu vou pedir que você acredite, que você não vai acreditar. Eu vi um produto muito legal no site de uma empresa, e eu queria ver se ele se adaptava ao formato que eu tinha na minha casa. E eu mandei um WhatsApp assim, por favor, vocês trabalham com um produto tal, né? E sabe o que o cara me respondeu? Sim, e não me falou mais nada. Tipo, ele se livrou, ele respondeu, né? Aí eu respondi assim, porque eu queria comprar para a minha casa, e não tive mais resposta. O cara foi me responder no dia seguinte de novo o WhatsApp. Sabe o que eu fiz, né? Comprei em outro lugar. Então, humanizo o WhatsApp. O WhatsApp tem que dizer bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, sim, trabalhamos com esse produto. No WhatsApp, eu tento criar um diálogo. Eu tento entender a necessidade do meu cliente. No WhatsApp, eu sou educado. Eu agradeço a gentileza do contato. Então, minha gente, cuidado. O WhatsApp, se você não humanizar, vira uma ferramenta de robô. E robô não interessa, porque não vende. Vamos adiante, então, para aprimorar o trabalho de WhatsApp, que a gente pode fazer também. Minha gente, na minha opinião, o WhatsApp é um excelente lugar para começar um negócio. Mas não é o melhor lugar para concluir um negócio. Então, dentro do possível, tenta transformar o contato do WhatsApp num telefonema. Tenta transformar o contato do WhatsApp, dependendo do que você vende, numa visita. Ou, quem sabe, tenta transformar aquela letra fria do WhatsApp numa chamada de vídeo, perguntando, já que a gente está batendo um papo, você me permitiria que eu fizesse uma chamada de vídeo para a gente conversar um pouquinho mais? Eu tenho corretores de imóveis que ficam negociando informações. Eu conheci um corretor que estava fazendo mentoria comigo. Ele negociava informações relevantes por WhatsApp. E aí, ele mudou para a chamada de vídeo. Mudou o jogo. Ele começou na chamada de vídeo a falar com um casal que estava interessado no imóvel e não apenas com uma pessoa. Então, o WhatsApp é um excelente lugar para começar um contato comercial. Mas não é o melhor lugar para você terminar uma relação. Se você puder, tenta migrar do WhatsApp. Outra coisa. Tem uma coisa interessante que a maioria das pessoas erra. Você tem que sempre pedir para as pessoas salvarem o teu contato. Porque a grande maioria das pessoas está usando lista de transmissão. E lista de transmissão só tem valor se o cara salvou o teu contato. Então, você tem que ter muito cuidado. Você tem que pedir para salvar. Ou então, se você aqui é gestor da sua empresa, eu te faço uma pergunta. Será que não está na hora de você ter uma ferramenta para trabalhar o WhatsApp? Um polichat da vida? Eu não ganho nada. Eu não ganho comissão de nenhuma empresa para falar sobre isso. Mas que vai permitir a você, em vez de você acreditar que está mandando para 250 pessoas numa lista de transmissão, você usar uma ferramenta que realmente chega para 250. Porque se você está mandando para uma lista de transmissão de 250, eu vou fazer um chute para você, tá? Tem 30 pessoas recebendo. 220 não salvaram o seu contato. E para finalizar, nenhum tipo de contato comercial pode terminar sem você ficar com o WhatsApp do seu cliente. É uma visita? É um orçamento? É um contato inicial por e-mail? Peça WhatsApp. Porque ter o WhatsApp de uma pessoa para fazer uma negociação vale tanto hoje quanto uma carteira de clientes. O WhatsApp é uma carteira de negociação que pode permitir a você fazer negócios extraordinários, salvando inclusive vendas em meses muito difíceis. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui com dicas práticas sobre o WhatsApp. Se gostou, por favor, deixe aqui teu comentário. Não é pelo algoritmo do Instagram. Estou preocupado se eu pude ajudar você nesse recado. Grande abraço e muito sucesso para você.